E a senhora votou? Votei. Votou em quem? Em Geraldo Sul. Votou nele mesmo, né? É verdade. A senhora acredita que ele vai cumprir o que ele prometeu? Com certeza. Com plena certeza. Por quê? Porque ele não é o candidato do governador, né? E o governador está sendo um abenço para o estado de Pernambuco, né? Pensando aqui na área que a senhora mora, qual a senhora acha que é a prioridade? O que é que precisa, o que é que está precisando melhorar aqui no Estorron? Eu ando tão foco, viu? É esgoto de um, esgoto de um. É, é esgoto de um. Eu vou estar aqui a chave. E, por exemplo, médico? A senhora vai a médico? Com uma agonia tão grande para pegar o médico. Como é que é para ir para o médico? Por exemplo, eu pago, porque aí tem que sair cedinho. Pago o derretro e vai pegar uma ficha para mim. É? É. Eu queria conversar com ele, mas eu não sei o negócio de internet. Conversar com o Geraldo, eu queria tanto. Parabenizá-lo. Como é o nome da senhora? O meu? É. Cátia Regina Guimarães da Costa. A gente trouxe aqui...